Música Fala aí pessoal, meu primeiro vídeo na área de mecatrônica, coisa muito simples de se fazer, que houve uma queimação de pucas de neurônio ainda não, mas está aí, está aí o que eu disse que ia montar para vocês, o pessoal aí que estava esperando a bateria eletrônica, naturalmente essa aqui era uma bateria só praticada, vou dar uma queimada aí, o Wallace, essa aqui é uma bateria praticada, não era nada eletrônica. Agora o aluno chegava, fazia o curso, começando a praticar. Eu resolvi colocar ela eletrônica, né, vocês podem ver que tem uns fios aqui, passando por dentro, olha os fios, está vendo aí, ó, fio, fio, esse tom aqui ainda não está funcionando, tem que ver o problema dele que queimou, uma entrada ia sair. Então eu vou mostrar para vocês o som dessa bateria, ainda estou configurando ainda a parte, essa parte aqui, a parte da eletrônica, que foi o circuito criado, um circuito sensível ao toque, para que pudesse funcionar bacana. Vou aumentar o som, para o som de lá, vamos lá. Lembrando que ainda vamos fazer toda a configuração ainda, a parte de sensibilidade. Estou utilizando alguns pedais de teclado, um artesanal e o outro comprado, está vendo aqui, essa é a parte do chimbal, está vendo, olha o som. Vou aumentar mais um pouquinho para vocês virem aí, olha. Chimbal, fechado, e aqui em cima quando bate, o chimbal aberto, olha, olha o som. Quando fecha, olha, olha o mecanismo, como é que funciona, perfeito, olha, olha, fechado. Aqui eu estou configurando, porque houve um probleminha, mas estamos trocando componentes de sensibilidade e o boom. Como eu já disse, nós já estamos configurando a parte da caixa. A sensibilidade é muito pouca, então não está captando o suficiente. A sensibilidade é muito importante. É isso aí, galera, isso aqui é só a demonstração dela, o funcionamento. Vou explicar nas próximas vídeo-aulas como é que foi criado o circuito eletrônico e como é que foi feito para que pudesse chegar até onde eu cheguei. Tá legal? Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!